E aí galera, a gente vai jogar aqui Cavaleiros Zodíacos Taipin, jogo oficial da Bandai lá de 2006 galera, olha só, vamos jogar aí, 2006, 2002 né, dá pra jogar só com Seiya e com Shiryu, vamos com Seiya primeiro, todo em japonês, não sei se existe versão em inglês dele, Qual que é o objetivo desse jogo aí galera, é digitar o mais rápido possível o nome dos golpes, olha, estão ensinando aí, provavelmente tá falando alguma coisa importante, eu não sei, porque tá em japonês, vamos lá, Aldebaran, vamos lá, caralho, caçamba, Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Caramba, velho Se inscreva no canal. 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 Perdi, galera. 20 anos depois, ainda sou ruim pra caralho nesse jogo. Não porque eu digito mal, mas é por causa que... O idioma confunde, velho. Vamos lá de novo. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho... Caralho... Caralho, velho. É com dois T, caralho Eu não quero não o uo Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Ah, vou morrer. Desisto, galera. Talvez eu conseguiria melhor se esse jogo fosse em português ou em inglês, mas... Por enquanto não dá e até...